Caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós começamos a leitura dos livros de reis falando do profeta Elias que caminhou o dia todo e depois qual foi a frase que o profeta Elias disse, sentou-se finalmente abaixo do junípero e disse Agora basta Senhor, agora basta, bem, nós todos podemos ter essa tentação por tantos problemas que estamos passando Eu já falei em outras homilias, eu que acompanho todos os paroquianos, quantos paroquianos que passam por provações Por dificuldades, em todos os âmbitos, financeiro, doença, acabei de falar do Guilherme que vem todo dia à missa, né? No dia dos pais, quantas provações, quantas dificuldades no trabalho, quantas pessoas com problema financeiro Quantas pessoas decepcionadas na igreja, na igreja, onde deveria se sentir mais em casa, às vezes se decepciona Ou pega para si em cargos, que acaba cansando, né? Cansando muito, porque pega, vai de cá e vai de lá e... E quem é que não tem a tentação de uma hora dizer, agora basta Senhor Qualquer um de nós, imagina, tem sacerdotes que deixam o sacerdócio Uma coisa tão grandiosa, diante de Deus Tem uns que dizem, agora basta Bem, se um dia chegar, ou se chegou essa frase em vocês Vem a parte seguinte a essa frase Que inclusive está no final do capítulo 6 de João Se nós dissermos, agora basta Para onde nós vamos? Aonde iremos? Sair da igreja Você encontra em algum lugar Algo que te dá a vida eterna Tudo que você fizer lá fora Dizendo um basta para Deus e a igreja Tudo, tudo acaba rápido E depois tem uma eternidade em jogo Não dá para dar as costas para Deus Pelo amor de Deus Eu peço a vocês Nessa última semana minha, nessa paróquia Eu imploro Dá vontade até de ajoelhar diante de vocês Não abandonem Deus Porque nós não somos nada Eu falo hoje com a autoridade sacerdotal E com... Como médico Como médico Que cansei de ver Grandões De fralda Olha esse acidente de avião Quantos sonhos não tinham ali Quantos projetos Nós não somos nada Por favor Nunca abandonem a igreja Nunca O meu maior medo Eu sofro muito Quando todos partilham As dificuldades Que estão passando O meu maior medo É de abandonar a Deus Esse é o meu maior medo Porque não existe nada lá fora Que te garanta a vida eterna Nada Estava ali agora Fui com o Daniel lá Fazendo meu pai Dia dos pais, né? Aí chego lá Sabe o Tiago? Sim Está lá Entre a vida e a morte Um jovem Recém-casado Com filhos pequenos Anda a cavalo Desde pequeno Viveu na roça O sogro Acabou de dividir a herança Estava na fazenda Embicou o cavalo Numa ribanceira O cavalo caiu Caiu os dois E foram caindo Um em cima do outro Não é alguém que Se aventurou a andar a cavalo É alguém que anda a cavalo Desde quando nasceu Entende? Agora minha mãe Diz que foi levar Os menininhos E a esposa Para se despedir Na UTI De uma hora para a outra Ah, padre Isso acontece conosco Claro Claro que acontece Mas você não preparou Sua vida para cá Entende a diferença? O céu se abre Se você está Aqui Buscando o pão Da vida eterna Por que o povo Duvidou Quando Jesus diz Eu sou o pão Da vida eterna E eles falaram assim Mas esse aí não é o carpinteiro Não é o filho do carpinteiro Ou então eles falaram Tem passagens bíblicas Que chamam Jesus de carpinteiro Então provavelmente É porque ele ajudava João José Mas sabe por quê? Porque Jesus ficou Trinta anos em família Trinta Trinta anos Desde a infância Olha, Deus que criou o universo Submeteu A autoridade da família Por trinta anos Por isso que todo mundo imaginava Mas esse aí eu conheço Olha a importância da família Olha a importância De você dar a vida na família De você se dedicar a ela Pena que não tem na época Um smartphone para filmar Jesus abraçando Nossa Senhora por trás Abraçando e dando um beijo No cangote dela Deve ser uma cena incrível Ela cozinhando lá E ele chegando Nossa, estou arrepiando aqui E ele chegando Da carpintaria E abraçando Mamãe Trinta anos Trinta anos Vivendo em família Mas qual que é a tentação Que o povo tem Os judeus tiverem Nós temos Na hora que as coisas Ficam difíceis A nossa tendência É virar a cabeça Para o chão E não para o alto E Jesus disse Não murmureis entre vós Ninguém vem a mim Se meu pai Que está no céu Não atrair Quando nós estamos Passando por dificuldades Provações É hora de levantar A cabeça Para o alto E falar Senhor me ajuda A viver esse momento Com perseverança Com fortaleza Né E não olhar para baixo Achar que não tem Mais solução As vezes você está Passando por uma Dificuldade financeira Que você fala assim Não Não dou conta Mais de pagar Essa dívida E eu sei que vem Tentação de tirar a vida Como já aconteceu De pais de família Tirar a sua vida Da esposa E dos filhos Por causa De questão financeira Mas não é hora De desespero É hora de olhar Para o alto E dizer Pai Quem me sustenta É o Senhor Eu vou fazer o máximo Que eu posso Mas eu vou confiar em ti E aí vem A chave Para resolver Essa tentação Do basta Que é A carta aos efésios Que diz Irmãos Não contristeis O Espírito Santo Aqui é a chave É o Espírito Santo Que me fez padre É o Espírito Santo Que me mantém padre E é o Espírito Santo Que vai deixar eu Perseverar padre Independente De qualquer tentação Lá fora E é o Espírito Santo Que vai fazer você Perseverar Mesmo nas provações Uma coisa bela Desses últimos Bota fora Que eu tenho recebido Estou brincando Essas confraternizações São os testemunhos Belíssimos Porque eu sofro muito 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 Quando vocês sofrem Muito Principalmente Os fiéis Os que passam Os que estão aqui direto Os que estão rezando O que estão rezando Porque eu tenho medo De que na aprovação Se afaste de Deus Confesso que outro dia Há umas semanas atrás Até falei assim Em homilia Eu falei pra Jesus Senhor Por favor Poupa um pouco Esse povo da paróquia São Paulo VI Eu te imploro Poupa esse povo De tanto sofrimento Só que depois Nesses últimos dias Vendo Ouvindo Os testemunhos De tantas pessoas Que estão Não só Passaram Mas estão Em prova Dizendo Que são Infinitamente Mais felizes Hoje Eu já estou até Calado Né Eu me baquiei ontem Guilherme Eu baquiei ontem Com a sua telefonema Porque eu sei Que não é normal Um jovem Todos os dias A missa Né Eu já tive A tentação De falar Senhor Por favor Né Por favor Senhor Mas não tem jeito Não tem jeito A nossa marca A nossa marca Registrada É a cruz Ela que Ela que é a nossa marca É o sofrimento Mesmo Agora Por outro lado Quem tira a alegria De quem já está feliz Sofrendo Quem É impossível Se você consegue Ser feliz Como eu ouvi Não estou falando Uma coisa de teoria Eu ouvi Nos últimos dias Né Tanta gente Dizendo Eu sou feliz E eu sei E eram Não é que as pessoas Se abriram Mas como eu acompanho Muita gente Eu sei que aquela pessoa Ainda está sofrendo Ainda está em prova Então quando eu ouvia A pessoa Eu falava Uau O senhor é incrível O senhor é incrível Né Sempre para chegar A ressurreição Tem que passar Pela cruz Então o espírito Tanto Que é que nos move Que nos dá Força Hoje eu Fiz os ritos Complementares Do Theo Do Vilmondes O Vilmondes Que Ao último parto A esposa Rompeu o útero O menino Teve parada E o outro E a primeira filha Também ficou na UTI E a primeira ligação Dele foi chorando E chorando Padre De novo Por que padre Aí é uma facada Para mim Né Por que padre De novo Aí eu já Fico tonto Falo Pai Pai Ajuda Passa um pouco E ele me liga Padre As suas homilias Ruminavam E agora Eu quero dizer Para o senhor Se Deus quiser Levar o Theo Que leve Eu disse Que? Se ele quiser Levar o Theo Que leve Veja como Que Deus Vai agindo Ele ofereceu O filho Como Abraão Ofereceu Isaac Depois o Theo Sobreviveu Na parada Foi para a UTI Aí ele Passa um tempo Me liga Ele está na UTI Falei Você sabe Se vai ter sequelas? Ele diz Não Mas eu já estou Amando ele E mesmo se Deus Me der o Theo Com sequelas Eu quero amá-lo Com sequelas Olha que coisa Extraordinária E hoje Graças a Deus Nós fizemos O batismo O complemento Que ele batizou Na UTI Os complementos Do batismo E ele está Em perfeito estado Deus Deus não Diz E depois Que está Nosso lugar Dizia Irmã Como a senhora Consegue Ela Eu Por mim Jamais faria isso É Cristo É o Espírito Santo Que está em mim Agora Como viver bem E aqui vai Também Não esqueçam disso Como viver bem Uma relação Com o Espírito Santo Primeiro Está aqui O Evangelho É A vida Eucarística Você tem que ter Vida Eucarística Como? Comunhão Que é o ápice De comunhão mística Vai falar sobre isso Esses dias da Semana da Família Vem participar A comunhão É o ápice Da união mística Com Cristo Certo? Agora Você não pode Participar Da comunhão Sem estar Em estado De Graça Como é que você tem que Entra em estado De graça Confissão É Lei da igreja Um dos mandamentos Da igreja Confessar-se Pelo menos Uma vez por Quem fica sem Confessar uma vez Por ano É pecado grave Mortal Mas o ideal É que se confesse Frequentemente Dentro do possível Mais frequente Possível Se você se confessa Entra em estado De graça E comunga A sua alma Eleva A um nível Superior Cada vez mais Superando as suas misérias Nossas misérias Nossas fraquezas E mesmo na dor Você vai reagir Diferente Com o olhar No céu Depois Da missa Qual é a forma Mais próxima Da eucaristia Adoração Que ainda está Muito vazio Não sei se tem segurança Agora Agora à noite Não tem segurança Não né Essa semana passada O pessoal da segurança Me ligou e disse Padre Eu acho que o senhor Está jogando dinheiro fora Por quê? Porque nós estamos Ficando num horário Que não tem ninguém E nós colocamos ele Justamente Para evitar Que não fique ninguém Quando está com Jesus Exposto Eu disse Não Vocês estão lá Por causa da eucaristia Que está lá Então é É para isso mesmo Que vocês estão lá Das seis às sete Porque na cabeça deles O segurança É para esse momento aqui Né? E não para ficar Sozinho Mas nós fazemos Questão De deixar Jesus Exposto Com segurança Depois que fecha A paróquia Para que vocês Possam adorá-lo Adorá-lo Né? Adorá-lo Nós estamos fazendo De tudo Para que você Tenha uma vida Se você tiver Uma vida eucarística Ah, mas eu não acredito Que Jesus está ali Olha para o céu Pai, me ajuda a crer Que ali é o seu filho Aumenta a minha fé E com certeza Se você começar A ver Jesus Na eucaristia João capítulo 6 Nós somos tão criticados Pelos evangélicos Que nós não seguimos A Bíblia Mas não existe Nada mais claro Na Bíblia Do que João capítulo 6 Leiam em casa Em que diz Que aquilo é o meu corpo Ali é o meu sangue Não representa simplesmente Mas por que? Para ser corpo e sangue Tem que ter a chamada Sucessão Apostólica Eu fui ordenado Pelo Dom Carmelo O Dom Carmelo Por outro bispo Na Itália Por outro Até chegar aos apóstolos Se não tiver sucessão apostólica Não tem corpo e sangue De Cristo Só representa Mas João capítulo 6 Não fala representa Fala é o meu corpo O meu corpo É comida O meu sangue É bebida Inclusive tem alguns padres Anglicanos Da igreja anglicana Que estão decepcionados Com a igreja E quiseram voltar Para a igreja católica A igreja aceitou Mas teve que fazer Uma ordenação De novo Porque não tem garantido A sucessão apostólica Entenderam? Então nós temos A sucessão apostólica Nós temos aqui O corpo e sangue Que não foi A igreja católica Não foi criada Só depois de Constantino No século IV Justino No século II Descreve a missa Está no catecismo Quase igualzinha A missa de hoje A missa que está no Japão Inclusive estamos rezando Pela Cecília Que nos acompanha No Japão Sempre Ela estava com medo De um terremoto Terremoto de tsunami Cecília Estamos rezando Por você aí no Japão Lá no Japão É a mesma missa Em japonês Eu não sei Celebrar Mas se você for Na missa no Japão Você vai entender Que é missa Universalidade Unicidade Cristo Que se faz pequeno Jesus ficou 30 anos Em família escondida Por isso que os judeus Não acreditavam E aqui está por trás De um pão e vinho Que ninguém entende Que é o Senhor do Universo Mas se você tiver Uma vida eucarística Eu te garanto Que você vai passar Essa vida Com provações sim Com sofrimentos sim Mas sempre com o céu Dentro de você Na sua alma E é isso que eu peço Através de Maria A senhora eucarística Primeiro sacrário vivo Não desistam Não digam basta Porque não tem pra onde correr Aonde irei Senhor Só tu tens palavra De vida eterna Poderia ter sido eu Com a minha primeira fazenda Que eu comprei como médico Com meus filhinhos Agora Na UTI Com todo o esforço Sonhando com a minha fazenda Não estou falando nada do Tiago 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 tem nada a ver Nunca falou nada Que te esperava Herança de ninguém Tá Não interpretem nada Estou falando de mim Poderia ser eu Com o meu sonho De fazenda Como médico Comprar a primeira fazenda Levar meus filhos E descer com o cavalo Na ribanceira E aí Só vai ficar O que eu fiz Para a vida eterna Tudo que você fez Por dinheiro Está pago Só vai sobrar O que você fez Para a eternidade Entenderam O resto foi pago Cuidado Eu imploro Sejam fiéis Até o último suspiro Por favor Eu quero que daqui a uns tempos Eu volte aqui Tenho que quebrar Aquilo ali Para abrir a rua todinha Para encher de gente Porque vocês Cada dia mais descobrem Que a única alegria Verdadeira Eterna E que ninguém tira Mesmo que aqui Nesse mundo Seja Junta Cruz Está aqui Nesse altar Aqui Deve girar a sua vida Nesse altar No altar de Cristo Em que se faz presente A sua vida eucarística Vai te nutrir Na hora da dor Vai te dar esperança Na hora do desespero E vai te dar o céu Na hora da morte Caindo o avião Caindo o cavalo Levando tiro Com câncer Não interessa Ninguém Tira a alegria De um cristão Ninguém Sejam fiéis E vocês vão ver Logo logo As portas do céu Se abrir Para vocês E para sua família Inteira Deus sempre pode Tirar o bem De um grande mal Fica firme Pais que estão com dificuldades Fiquem firmes Vocês não estão sozinhos Deus te abençoe D康 Pais que está Obrigado.